Bom pra vocês, nós somos o vetor O vetor da Praia Grande, de Santos, da Casa do Caralho, do Brasil, da Baixada Santista Nessa próxima música vai estar no nosso CD aí Que reza a lenda saia antes do meio do ano que eu vi, desse ano Strike One Hey, 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 hey Hey, 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 hey Strike One Hey, 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 hey Hey, hey, hey Hey, hey Hey Hey, 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 hey Hey, 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 hey Don't pray, don't pray Because, it's wanted all the great I'd like the price to live and please Hold on and ride on the fire Strike, a man, return and joy Break it to me and to live and enjoy Strike, a man, return and I O que é isso? O que é isso? O caralho, valeu pela presença de todo mundo aí Não sei se tá chovendo, eu tô vendo ouvir aqui Esse anão de mônia maldito